A partir de amanhã, aeroportos de todo o país vão receber novos pontos de reclamação de passageiros. As companhias aéreas que transportam mais de 500 mil pessoas por ano vão ter que oferecer esse serviço. A determinação é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Passagens baratas, promoções. O brasileiro está viajando mais de avião e desembolsando menos por isso. A elevação da renda também tem contribuído para a expansão do número de turistas dentro e fora do país. Mas junto com o aumento de viajantes, crescem também as queixas em relação ao serviço oferecido pelas companhias. Desde que foi criado no aeroporto de Brasília em 2010 até setembro deste ano, o Juizado Especial já recebeu mais de 10 mil reclamações. A principal delas, atraso na hora da decolagem. Também fazem parte da lista os cancelamentos, extravio de bagagem, mau atendimento e falta de informação. Muitas vezes a pessoa procura o posto do Juizado não para uma demanda judicial, ninguém está querendo isso. Está querendo apenas o cumprimento do acordo, do contrato que foi celebrado entre as partes quando da aquisição do bilhete. E os passageiros vão ganhar mais um espaço para reclamações. A partir de amanhã, as companhias nacionais e as estrangeiras que operam no Brasil e que transportam mais de 500 mil passageiros por ano serão obrigadas a montar um guichê de atendimento próprio para receber as queixas dos passageiros. Segundo a resolução da ANAC, a estrutura de atendimento deve ser montada em área distinta dos balcões de check-in e das lojas destinadas à venda de passagens. Esse atendimento presencial deve estar disponível no mínimo duas horas antes de cada decolagem e duas horas após cada pouso. Se a empresa não conseguir resolver o problema de forma imediata, terá cinco dias úteis para dar uma resposta e é obrigada a fornecer ao passageiro um número de protocolo. A companhia que descumprir o novo procedimento pode ser multada. O valor da penalidade varia de 4 a 10 mil reais por queixa. A iniciativa é válida, é melhor do que o pouco que já tem. Vai facilitar muito para todo mundo, porque até ficar andando procurando com quem reclamar já vai ser bem mais prático aqui. Para que a solicitação do passageiro seja atendida pelo setor responsável da ANAC, a reclamação do viajante deve ser registrada pela internet no endereço que está na sua tela ou pelo telefone 0800 725 4445 que funciona todos os dias, inclusive com atendimento em inglês e espanhol.